Quando alguém quer saber um pouco mais do campeonato do momento e com a participação de quem vive o competitivo de perto, essa pessoa já sabe. Todas as terças, ao vivo, tem live do Força Tarefa. Só que em programas como esse, às vezes o entrevistado se empolga. Ou se confunde. Aí já viu, né? Pelo menos nesse caso, ele vem para aqui, na lista de melhores momentos engraçados do Força Tarefa. É da risada que você quer? Então bora relembrar algumas situações inesperadas, conduzidas por Cappy, Guizão, Retalha e Nerd Engenheiro. Na tradicional parte do programa em que o entrevistado é convidado a criar um operador hipotético por Rainbow Six, geralmente as respostas não fogem muito do senso comum. Com exceção do Yuki, o nosso tigrão, que não só teve uma ideia bem criativa, como também deu uma explicação cheia de graça e até com o Satanás. E no ataque, o Entry... Já viu no caça-terrorista aquele bichão que vem... Ah, aquele dia, aquele... Nossa, aquele bichão morrendo. O demônio. Isso, é o Satanás. Então, aquele bicho que vem com a luz, vem com a lanterna. Então, isso eu acho interessante. Eu acho que no BF e em outros jogos tem aquela lanterna que cega o inimigo. Eu acho que um operador de Entry com essa lanterna vindo assim, mano, eu acho que seria interessante. É, o famoso operador do faro alto. Tudo bem confundir o nome dos operadores, esquecer uma data ou fugir de um assunto polêmico, mas propor uma inovação culinária e ainda uma inovação culinária bem nojenta, aí é demais, né, câmera? Então, eu acho que devia ser igual sempre foi. No palco ali, todo mundo igual e que pense melhor, não com um mapa de vantagem que no dia anterior estava melhor, entendeu? Tomou o leite de almôndega lá, de amêndoa, quer dizer... Nossa, leite de almôndega! Nunca que a sinceridade foi um atributo tão bem explorado num força-tarefa. O veterano Noves foi sacaneado por uma pergunta da comunidade e se resolveu ali numa resposta divertida e supersticiosa. Pior pro King, se a moda pega lá na MIBR, né? Eu dei dois TK seguidos. Dois. Eu não cheguei a ver esses jogos ontem, mas... É uma revanche pessoal assim, que vocês descontaram no game, como é que foi essa... A gente estava atacando no Clubhouse, acho que estava 2x2, aí o King passou na minha frente e eu estourei a cabeça dele. Aí a gente ganhou o round, aí ele falou, galera, eu já entendi que eu preciso morrer. Aí no outro round, eu matei ele de novo e a gente ganhou. Eu falei, é isso mesmo. Você vai morrer todos os rounds. Vamos continuar desse jeito. Vamos continuar. Tipo, tem entrevistados que às vezes, tipo, se atrapalham, tipo, e acabam se apegando, tipo, amuletas verbais, tipo, tipo. Ao fim de sua primeira entrevista pro nosso canal, o menino Hornetão acabou ganhando ali um novo apelido. Hornetipo. Eu, tipo, fazia, tipo, porque, tipo, então, tipo, e eu fiquei, tipo, entre os dois. Tinha, tipo, era realista, tipo, era realista, sabe? Você, tipo, na hora que puxava a mira, ela, tipo, ia que nem, tipo, como fosse na vida real. E, tipo, pô, sempre joguei um jogo, tipo, normal, assim. E aí, tipo, tipo, foi muito... Foi, tipo, eu não tinha jogado. Tipo, é, tipo, de cara, eu, 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 sabe aquela hora que, tipo, e mais uma, tipo, recebo uma proposta da BD, assim, sabe? Do nada. Foi, tipo, muito, eu acho que, tipo, se pá, dava, tipo, um probleminha ali, sabe? Tipo, não tem como... E você também já deve ter confundido o PX com o Mohamed, gente. Eu já fiz isso. Desculpa. Quando o Iceplayer, até então Immortals, quis tirar sarro do manager do MBR, ele acabou entregando a verdadeira história por trás de uma simples subida de escada. Então, é isso. O PX está no chat. É verdade que uma vez tu foi correr na GH e caiu de cara? Como assim? Conta pra gente essa história. Vou chamar o PX aqui pra lá em dois segundos. Isso, 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 galera. Foi o PX. Véi, pensa num dia que eu ri com força, cara. Vocês que conhecem o GH lá, subindo a escada, indo pra área dos PCs ali, a escada, ela é reta e tem um quadradozinho aqui, véi, que tem tipo um meio falso, sabe? Sim. Que é uma coisa muito tatona. Degrau, nada a ver, sabe? E aí o PX, véi, não sei. Vou dormir, sei lá, saiu correndo e pisou nesse meio falso. O cara caiu de boca no chão. Parecia que ele tava dando um peixinho de vôlei, sabe? Cara, pensa num caboclo que riu, véi. Nossa Senhora, véi. Mas foi tudo bem, né? Não machucou. Não, eu cheguei lá. Morteceu a queda. Aí tu se machucou? Ele, não. Aí eu comecei a rir, véi. Mas foi muito engraçado. E aí, curtiu as nossas histórias? Lembra de algum outro momento engraçado do Força-Tarefa que a gente deixou pra trás? Então comenta aqui pra gente. Aproveita e sugere tema pros próximos programas que a gente te ouve. Um beijo, galerinha. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho